Teu, todo teu, minha, toda minha, juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Trima, trima, trima de puteira, as fachas rosas estão jogando Trima, trima de puteira, as fachas rosas estão jogando Vem soca, vem soca, vem soca Vem soca, vem soca Vem soca, vem soca, vem soca Cara, que dalença Brincando pra caralho, sapo perereque Brincando pra caralho, sapo perereque Tá gostoso pra caralho Mete, 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 mete na perereca Vou passar na língua nela Pra comer essa piranha Eu vou chupar a chota nela Tá gostoso pra caralho Vou passar na língua nela Pra comer essa piranha Eu vou chupar a chota 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 Pra gostoso pra caralho Pra gostoso pra caralho Esse é o DJ Netinho Famoso cachorro louco Baboso cachorro louco Baboso cachorro louco Baboso cachorro louco